Olá família, olá a todos, estamos aqui fazendo este vídeo nesta tarde para mostrar a vocês aqui um trecho da Abelha de Cavalho, no Recife, Pernambuco, valeu? Inscreva-se no canal aí, deixe seu like, comece o seu like no vídeo e vamos se bora! Tropa! Vamos se bora, tropa, aqui na Abelha de Cavalho, fazendo um pequeno rolê Hoje é 8 de setembro de 2021, espero que vocês curtam este vídeo aí Deixe o like aí, família, se inscreva, você que não é inscrito E veja que céu azul lindo, que top! Estamos passando aqui ao lado da faculdade Estácio Um rolêzinho aleatório Só para desopilar a mente E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Está um dia muito bonito. Está fazendo o sol abençoado. Vou fazer o retorno aqui pela Bob's. Vamos ver se dá para dar uma sabinha aqui agora. A CIDADE NO BRASIL Essa é a vantagem de ter uma moto. Vamos ver se consegue fazer um retorno bem rápido. A CIDADE NO BRASIL Valeu família. Passei aqui top. Até a frente do Sport. Vou parar aqui na McDonald's. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno rolê. E é nóis. Agradeço. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão.